E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Wiktek. Pra você que não me conhece e tá chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Rafael Assis e hoje eu trago pra vocês galera mais um super produto, ele que foi fruto aí de uma nova parceria que eu fiz aqui no canal Wiktek com a Venson Audio. Eles entraram em contato com a gente pedindo pra gente apresentar pra vocês um super microfone, eu já na verdade queria trazer um certo tempo um microfone nessa categoria aqui, que é exatamente uma categoria profissional pra você que quer montar um canal de podcast, você que quer montar um canal às vezes de gameplay, mas não quer investir muito no microfone ou não tá tendo aquele recurso ali de muito dinheiro pra poder empregar num equipamento como esse, tenho certeza que esse vídeo é pra você. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês esse brinquedinho aqui, que é o Avanço AM25B. Ele que é um super microfone galera, um microfone condensador, tem recursos bem interessantes pra você você que vai montar um podcast, você vai montar ali um canal de gameplay, que é ter a liberdade de estar numa mesa com o microfone totalmente solto ou sem nenhum microfone fixado em você, como eu tô utilizando esse lapelo aqui, eu tenho certeza que esse microfone aqui, além do preço dele, vai suprir aí toda a sua necessidade no seu estúdio. Antes mesmo galera de eu apresentar esse produto aqui pra vocês, vou pedir como de prática pra vocês deixarem a inscrição de vocês aí no nosso canal, clica no botão de se inscrever galera, ativa o sininho de notificações, eu tenho certeza que vocês vão adorar todo o conteúdo que ainda vai aparecer por aqui e quem sabe aí né, considerar ser um membro VIP exclusivo no canal WICTECH, receber aí de maneira exclusiva diversos benefícios no nosso canal. Vamos então para o unboxing, análise bem resumido desse produto aqui, vou estar fazendo um teste pra vocês aí, bem detalhado, mostrando não somente tudo que vem com ele, mas a qualidade desse produto aqui. Vamos lá? Então galera, vamos seguindo aqui com o nosso unboxing bem resumido do nosso microfone condensador Avenson AM25, tá? Vou estar mostrando pra vocês aqui todos os detalhes da caixa desse produto, se bem que é uma caixa bem minimalista, não vem muitas informações, mas eu vou estar mostrando pra vocês tudo que vem de detalhes nisso aqui e tudo que acompanha esse produto. Logo na parte da frente a gente consegue ver aqui um pouco do estilo do microfone em si e algumas informações sobre ele, tá? Sobre a marca. Nessa parte superior aqui ele vem falando exatamente o que que acompanha esse produto, ele vem informando pra gente que dentro dessa caixa vem o nosso microfone USB, vem também o nosso braço articulável pra gente poder prender numa mesa e ficar igualzinho ali os programas que utilizam o podcast ou o pessoal que faz ali, às vezes lives e gameplays, né? Pra o microfone ficar bem posicionado e bem próximo de você, pra você também ter uma qualidade bem bacana de áudio. Ele vem também, galera, com o maltezinho de prender o microfone em formato de U, que é exatamente esse aqui, ó. Muita gente me pergunta, às vezes, onde é que consegue utilizar esses suportes em U e eles são basicamente feitos pra esse tipo de microfone, né? Nesse formato e nessa pegada USB também. Ele vem ainda falando aqui que vem com o Windscreen, que é basicamente aquela espuma de microfone que vai reter muito aí a situação de vento, então ação de ar-condicionado, ventilador, ou então às vezes você tá num local aberto e precisa utilizar esse microfone já vem com um filtro bem bacana. Vem com o nosso pop filter aí pra quem vai utilizar esse microfone aqui, às vezes pra cantar, vai às vezes gravar um instrumento musical, ou vai falar muito perto dele, é bem bacana esse tipo de filtro. Vem com o cabo USB e vem com o manual. E algumas formas de contato do lado de cá do próprio fabricante. No mais, as outras laterais não tem absolutamente nada, apenas aqui informando o AM25, que é o modelo aqui também AM25. A parte de trás, galera, tudo preto, não tem nada. Eu vou tá abrindo aqui pra vocês verem o que que vem exatamente aqui, detalhadamente, dentro dessa embalagem. Logo de cara, galera, a gente já tem aqui o nosso manual de instruções. Ele vem falando basicamente sobre algumas configurações desse dispositivo pra gente utilizar no computador, falando um pouquinho também sobre as características e especificações que ele tem. Vou deixar isso aqui de lado, depois eu vou falando pra vocês detalhadamente as características desse produto, em análise, testes e muito mais. Vamos seguindo aqui então com o nosso unboxing, tirar essa espuma aqui pra gente ver o que que acompanha o nosso produto. Logo de cara, a gente já tem aqui o nosso filtro pop e muita gente me pergunta pra que que isso aqui serve, tá? Ele fica, galera, basicamente ali fixado, né, na haste do nosso microfone, no braço articulável. E ele serve, galera, basicamente pra dispersar aí a pressão sonora exercida pelo ar emitido, né, durante o canto, fala e respiração. Então, isso não vai chegar diretamente ali na cápsula do microfone e vai controlar os pops ou explosivos, como a gente chama, né? São saturações sonoras aí captadas com o uso das letras B, P e T e também vai evitar respingos de saliva no próprio microfone, o que é bem interessante. Vou deixar ele de lado aqui e vamos ver os outros acessórios. Nós temos aqui o nosso filtro, né, quem não conhece, isso aqui a gente coloca diretamente na cápsula do microfone, o que vai evitar aí, né, exatamente problema com o vento. Ele vai segurar todo tipo de vento que passar ali e não vai prejudicar a tua gravação. Às vezes você tá num lugar que tem um ventilador muito forte ou tá exatamente com a ação de vento. Isso aqui vai ajudar bastante na hora de produzir o seu conteúdo digital. Já temos aqui logo de cara também o nosso microfone. Deixa eu tá desembalando ele aqui pra vocês. O que eu achei também de outros que eu já testei, já passaram aqui no nosso canal. Ele bem pesado, viu, galera? Bem pesado mesmo. É um microfone relativamente bem pesado. Essa haste aqui não é de plástico, tá? Isso aqui é totalmente de metal, o que realmente já deu um peso aí considerável nesse produto. E se eu comparar ele, né, com outros que já passaram por aqui, com certeza eu acho que ele aí ganha na questão de robustez e peso. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui pra vocês esse foco. Aqui a gente já consegue ver alguns detalhes do produto em si. Ele tem alguns botões aqui na parte frontal, um exatamente de microfone mais, microfone menos, e o botão de mute que é totalmente aqui selecionável pra você. Às vezes não tem que mexer no software, rapidamente você consegue mutar o seu microfone. Na parte superior nós temos telinha, nas partes laterais também nós temos essas telinhas, são bem perfuradas. Na parte inferior nós temos aqui uma entrada USB tipo C, e também temos uma entrada de fone jack 3,5, tá? Você vai ter um retorno de áudio muito bacana, se você for exatamente utilizar isso aqui no computador, todo o áudio que sair da máquina vai sair diretamente aqui, e você consegue ter uma noção tanto da qualidade e volume do seu microfone em tempo real, e também todo o áudio que tá saindo na máquina, pra você não ter que utilizar dois fones ou duas saídas de áudio. Vem tudo pra aqui, galera, através do nosso cabo USB tipo C, e você consegue ter um retorno de áudio bem bacana com esse dispositivo. Na parte de baixo desse suporte U, nós temos aqui apenas a parte rosqueável, que a gente vai estar colocando aqui no nosso suporte de braço articulado aí, preso a uma mesa. Vou deixar ali de lado aqui, e vamos continuando aqui com o nosso unboxing, pra gente ver o que ainda falta aqui trazer desse produto. Aqui nós temos, galera, o nosso braço articulável. É uma peça bem interessante pra esse dispositivo, porque a gente consegue, né, trabalhar ele em diversas posições, e a gente consegue configurar ele também pra diversos tipos de mesa, diversos tipos de aplicabilidade aí. É um acessório bem interessante, eu não vou ter como mostrar isso aqui em detalhes pra vocês, mas basicamente um lado vai na mesa, outro lado vai no microfone, e você consegue posicionar ali conforme a sua necessidade. E vou estar mostrando pra vocês isso aqui durante a montagem aí, com mais detalhes, tá bem? Vou passando aqui pra gente ver o que ainda acompanha nele. Nós temos aqui o nosso cabo USB, deixa eu abrir esse pacote aqui pra gente ter uma ideia do tamanho desse cabo. Com cerca aí de um metro e meio de cabo, é o suficiente aí pra você às vezes conectar numa máquina, né, no CPU ou no notebook, e poder estar trabalhando aí tranquilamente com esse dispositivo. veio também no mesmo saquinho USB, né, USB tipo C. Veio aqui pra gente estar fixando isso aqui, eu vou descobrir ainda aqui no manual pra que que serve essa porca, né, o que que a gente vai estar utilizando isso aqui. E aqui, deixa eu dar uma olhada aqui e abrir pra vocês. Aqui, galera, veio pra gente o nosso suporte pra poder estar prendendo ele numa mesa, e uma borboleta aqui que eu vou descobrir exatamente também na parte de montagem, onde é que a gente vai fixar isso aqui. Vamos então seguindo, galera, com o nosso vídeo aí, vou estar mostrando pra vocês toda a parte de montagem desse produto, e depois a gente vai seguindo com a análise completa, e fazer todos os testes desse dispositivo aqui. E vamos lá? Então, meus amigos, já depois de vocês terem acompanhado aí o processo de montagem do nosso microfone condensador AM25B da Avenson, vou estar mostrando pra vocês um teste bem básico que eu vou fazer de áudio desse dispositivo, apenas pra vocês verem aí um pouquinho da qualidade de captação que esse microfone condensador tem. Eu vou estar direcionando pro meu computador o áudio dele, tá? Já fiz toda a configuração aqui, apenas pluguei ele no USB do meu computador, automaticamente o meu Windows já reconheceu que é um microfone conectado a ele, não precisei, galera, fazer nenhum tipo de configuração adicional, apenas montei aqui, como vocês viram, o pluguei aqui no USB, e vou utilizar um programa aqui pra gente fazer uma gravação, uma captação bem limpa desse áudio, que é o Obast. Não vou adicionar, galera, nenhum tipo de equalizador, nenhum tipo de efeito a essa gravação, até pra vocês terem uma ideia aí exatamente da qualidade de áudio que esse dispositivo aqui tem, independente aí do uso de qualquer tipo de equalização, e pra vocês também terem uma noção de como vai ficar esse áudio aqui, depois de ser feito uma pós-produção. Nesse momento, galera, o áudio que vocês estão ouvindo aí, ainda está sendo captado diretamente aqui do meu microfone lapela, que é o microfone que eu utilizo diariamente aqui no meu estúdio, fazendo aí todo tipo de gravação e conteúdo pra vocês. Eu vou estar colocando aqui pra vocês, nesse momento, o áudio diretamente do nosso microfone AM25B da Avenson, pra vocês terem uma ideia exatamente da diferença de áudio que tem, beleza? Nesse momento, meus amigos, todo o áudio que vocês estão ouvindo está sendo gravado diretamente aqui do nosso microfone AM25B da Avenson. Tô utilizando aqui o filtro pop, tô utilizando também o nosso filtro aqui pra vento, pra gente não ter nenhum tipo de captação extra de áudio. E a gente ter uma noção aí, vocês terem também uma noção da qualidade final que esse dispositivo tem em áudio pra vocês. Uma coisa interessante pra vocês saberem também é que o microfone cardióide ele precisa sempre estar de frente ao seu locutor pra ele ter a maior qualidade de áudio possível em captação, tá? Obviamente, às vezes você tá no gameplay, você tá no estúdio, tem muita gente com você, você tá fazendo um podcast, você não vai ter sempre ali aquele microfone frente a frente a você, é meio complicado, eu entendo. Mas, pra quem vai ali gravar voz, gravar um instrumento musical, o ideal é sempre estar ali frente a frente ao locutor pra que vocês tenham a maior qualidade possível de gravação e captação na cápsula desse dispositivo. Mas então, galera, já finalizando aqui o nosso vídeo, o que vocês acharam, afinal, da qualidade de áudio do nosso microfone cardióide Avenson AM25B? Galera, se você tá procurando um microfone que já é completasso, não quer gastar muito e quer ter todo o recurso aí de um microfone profissional, que já vem aí, né, com o braço articulável, já vem com todos os filtros e vem com uma qualidade bacana, galera, porque esse microfone aqui, diferente de outros que eu já apresentei aqui no nosso canal, ele é todo em alumínio. Todos os equipamentos dele aqui, você vê que realmente é bem robusto e tem uma qualidade surpreendente. Se você quer realmente gastar pouco e ter muita qualidade, ou seja, ter um produto ali bem duradouro em seu estúdio, com certeza esse microfone aqui vai fazer todo um diferencial pra você. E se você deseja adquirir um microfone exatamente igual a esse que tá aqui comigo, tô deixando um link pra vocês na descrição do nosso vídeo aí com uma ótima opção de compra que é diretamente na loja da Avenson lá no AliExpress. Lá, galera, você com certeza vai ter o melhor preço do mercado e a garantia de estar comprando um produto legítimo da Avenson recebendo aí sem nenhuma dor de cabeça na sua casa. E pra você que gosta do nosso conteúdo, mas não é inscrito por aqui, dá aquela força pra gente, galera, não custa absolutamente nada. Clica no botão de se inscrever, ative aí o sininho de notificações, eu tenho certeza que vocês vão adorar tudo que ainda vai passar por aqui. E considere, quem sabe, né, depois de inscrito, se tornar um membro VIP exclusivo no canal Wikitech e participar dessa família que cresce a cada dia mais. Tem conteúdo exclusivo pra você que é membro VIP exclusivo aqui no nosso canal, hein? Vai estar sentado ali no banquinho da frente, sempre recebendo tudo em primeiríssima mão. Vejo vocês então no próximo vídeo. Um abraço e até mais!